Boemba Boemba, com José Simão. Que eu estou me candidatando. Din, din, din. Pode votar no Papacapim. É isso aí. E a melodia? Não poderia faltar o Papacapim dos meus sonhos? É isso aí, galera. Conto com vocês. O voto dos meus sonhos. Já começou a eleição e eu vou logo avisando. Din, din, din. Votinho do Papacapim. Acabou. Esse papou muito capim. Agora, a imagem do Papacapim é uma coisa de outro planeta. Você viu a imagem? Ele mesmo falou, ô votinho estranho. Agora, você viu o vídeo ou só ouviu o áudio? Sim, eu vi o vídeo. É impressionante. Ele tem quatro dentes enormes, todos pra frente. Agora, posso te falar? Aquilo ali é uma prótese que ele botou de brincadeira? É o dente dele mesmo? Não, não é programa de humor. É jingle mesmo. Você sabe? São quatro dentes no maxilar superior. Enormes pra frente. Separados entre si. Não é que é um do lado do outro, não. E vão até a altura do queixo. É o Brasil, né? Meu Deus. Bota o Papacapim outra vez aí. Tô avisando que eu estou me candidatando. Din, din, din. Pode votar no Papacapim. É isso aí. E a melodia? Não poderia faltar? A melodia não poderia faltar. Brinquenil. 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 Fala, excelência. Vai. Três Brinquenil. Grande dúvida do Beto Richa. Opa. Será que o Lula ronca? O Beto... É, Beto. Ronca. O Lula, Boixá. Deve ser aqueles que dormem de... Boca aberta. Não, dormem de barriga pra cima. E ronca com assobio. Ai, ai. Ai, de vez em quando... Quem não, né, presidente? E você sabe que estão chamando o casal Richa, porque foi preso ele e a mulher. É, Fernanda. É, é, casal Richa Suja. Altas emoções em Curitiba, hein, presidente? Altas emoções em Curitiba. Segundo o Breaking News. Boimba, Boimba. Twitteiro Tiago Souza. Opa. De tanto cair em pesquisas, desempenho de Marina já se compara de Neymar na Copa. Neymarina. Marinei. Caiu quatro galhos, né? Caiu. Democraticamente, pá! Democraticamente, pá! Democraticamente, pá! Então temos a Neymarina. Temos o casal Richa Suja. Isso. E a Neymarina. E agora terceiro Breaking News. Boimba, Boimba. Por jejum e orações, Cabo da Tcholo, não irá a Sabatina na Folha, o UOL e SBT nesta quarta. Ah, os jornalistas perderam a oportunidade de desopilar o fígado. Ele não irá ao stand-up da Folha, o UOL e SBT nesta quarta. Excelência, vamos para a campanha eleitoral, faltam 26 dias, galera medonha do PGN. Direto de Tocantins. Tocantins. Duende de Itacoaraçu. Hashtag, eu acredito em duende. A Xuxa também. Não, e o Santinho dele, ele é fantasiado de duende, e o slogan é melhorar o meio ambiente só depende da gente. Eu acredito em duende. Vai lá, segundo da Galera Medonha. Direto do Rio de Janeiro, o Wilson perna torta. É craque, hein? Se for só a perna, é tudo bem. Terceiro da Galera Medonha. De Mato Grosso do Sul, filho do padre. Toda cidade tem filho do padre, você reparou? Tem, claro, é claro. Eu fui numa cidade, não vou dizer o nome, por causa dos padres, entendeu? Sei lá, então eu estava visitando, aí o guia falou assim, aqui é a casa do filho do padre. E o filho do padre é pela coligação, avançar com responsabilidade. Coisa que o padre não fez. Não fez. O padre não avançou com responsabilidade. Hasta amanhã, excelente. Hasta amanhã, bonita. Buemba Buemba, com José Simão.